Música Corrida à frente para mim, corrida à frente, espera um pouquinho para sair a segunda turma Para fazer o exercício desse jeito Lábio contrário Elevou, entendeu? Elevou, voltando um pouquinho Ali no meio Tem que bater 25 no amarelo, hein? Estamos com 8, 9 Fechou no tempo 3 e 10 Sabi isso? Vai tanto tempo, tem que dar metade lá, né? Bom trabalho Obrigado Caracol Música Caracol Boa sorte, senhor. Boa sorte, senhor. Boa sorte, senhor. Boa sorte, senhor.